E aí, cambada Delight aqui, nesse vídeo eu quis trazer um guia de otimização da Bills e de como a gente pode estar otimizando ela e ganhando mais FPS e desempenho em jogos. Então segue aqui comigo que eu vou te indicar o que é importante pra fazer esse vídeo. Começando que é recomendado utilizar uma placa-mãe da Asus, qualquer uma, seja que você tenha aí, como a Tough Game, Rogue, Asus Prime ou de outra série, o importante é que você tenha a Bills da Asus, que é ela que vai mais se assemelhar com as configurações que eu irei trazer pra este vídeo. Outra aqui, caso dê errado alguma configuração e que você não sentiu muita diferença, vou recomendar que reverta tudo ao padrão das configurações da Bills da sua fabricante. O intuito desse vídeo é fazer uma customização e se não gostou, é só não usar. E pra quem tem outro tipo de placa-mãe e que não se encaixe nesse quadro, o importante vai ser você conferir a sua Bills e fazer as configurações semelhantes que apareçam no vídeo e você fazer aí na sua Bills. Lembrando que essas configurações servem pra qualquer tipo de Bills, mas nem todas vão ter as mesmas opções pra você estar configurando, então vai depender de como a sua Bills vai te mostrar. Ele deixa na descrição do vídeo uma lista pra configurar a sua Bills, no começo vai ser bem confuso de como você vai estar utilizando ela, mas no vídeo vai ser bem fácil de como você pode estar se guiando pra configurar a sua Bills. Já essa lista foi desenvolvida pela ReviewOS, então todos os créditos pra eles e para o restante que colocou o nome neste guia. Então é o seguinte, rapaziada, essa daqui é a lista que a gente vai estar utilizando pra esse vídeo, é uma guide aí da Revision mesmo. Aqui é o que eu falei lá no começo do vídeo, tá? Temos algumas categorias, como categoria de Tool, tem o Boot, tem aqui também embaixo o Advanced, e até mesmo aqui Platforms Configuration, né? Mas esse daqui é dentro dessas categorias. No começo, quando você olha, é bem confuso porque são muitas coisas pra você configurar. Querendo ou não, eu não tava querendo muito trazer esse vídeo justamente porque tem bastante coisa, mas eu espero de verdade aí que a gente faça uma boa configuração. Lembrando, rapaziada, que nem todas as Bills vão ter essas configurações que estão nessa lista, tá? Porque aqui em cima, eles mesmos falam que foi baseado pra ser mais utilizado na Asus ROG Bills. Você pode estar utilizando isso daqui como uma referência aí pra outras Bills. Então, rapaziada, a gente vai estar utilizando aqui como referência, né? Pelo menos você. Vou estar aí, então, reiniciando o meu computador. E o que eu vou estar fazendo aqui é ficar clicando a tecla Delete ou até mesmo F2, que são as duas teclas aí que pode estar abrindo a sua Bills. Então, rapaziada, eu vou estar utilizando aqui um outro celular pra estar me guiando, tá bom? Então, você fica aí com o seu celular assistir o vídeo ou até mesmo pegue outro celular. Se você tiver um notebook aí, dá um jeito pra você assistir o vídeo enquanto faz as configurações, tá bom? Então, eu tô utilizando aqui um outro celular aqui. Mas eu vou estar deixando pra vocês também aqui no canto, tá? No seu canto direito do vídeo que eu vou estar falando pra você estar fazendo. Então, é o seguinte, rapaziada. A primeira opção seria a Tool. Só que, no caso, a minha Bills é um pouquinho diferente e ela não tem esse negócio de Setup Animator. Tem mesmo Asus Armor Crate. Então, eu não vou estar fazendo isso daqui agora. Agora, uma opção que a gente tem aqui é o Boot, que é muito semelhante ao que tá aí do lado. Então, por exemplo, o Fast Boot, ele tem que estar Enable. Então, ele tem que estar ligado aqui. No meu caso, o meu já está habilitado, o Fast Boot. E a próxima coisa aqui que a gente precisa fazer é o Boot Log Display. Então, esse Boot Log Display é esse daqui, ó. Que tá aqui embaixo. O que eu vou estar fazendo aqui é deixando ele em alto, tá? Sempre seguindo essa linha, tá? Não se percam. O próximo aqui é o Boot Up Num Lock Stage. Então, deixa eu ver aqui. Esse daqui, ó. Tá aparecendo aqui embaixo. O Boot Up Num Lock Stage. E o meu tem que estar aqui, então, ligado também, tá? Ele tem que estar Enable. O próximo seria o Above 4G Decoding. Só que o meu aqui eu percebi que não tem. Mas tenta ver se o seu aí tem esse Above 4G Decoding. O próximo aqui é o Wait For F1 If Error. Isso daqui, o meu tem, ele tem que estar Enable também, tá? A minha build já tá configurada. Eu ia resetar ela pra fazer esse vídeo. Mas dá muito trabalho, tá? Então, eu só vou estar mostrando que tá pronto. E você só vai estar utilizando mesmo aí essa lista como a base de referência pra você configurar sua build. O próximo aqui é o Option Room Message. Que ele tem que estar, então, aqui como Enable. Só que o meu aqui, ele funciona da seguinte forma. Tem o Force Builds e o Keep Current. E eu vou estar deixando em Force Builds mesmo, porque não tem essa opção pra deixar ele habilitado. Então, eu vou estar deixando em Force Builds mesmo. E o outro seria o Interrupt 19 Capture, né? Esse aqui, ó. Interrupt 19 Capture. Isso daqui tem que estar desabilitado, tá bom? Um pouco mais embaixo tem o Setup Mode. O Setup Mode, você deixa em Advanced Mode. Toda vez que você entrar na sua build, ele vai pra essa parte do Advanced Mode. Que é muito mais prático pra você estar utilizando. O outro já seria o Native NVMe Drive Support. Mas, nesse caso, a minha placa-mãe, ela é de uma geração anterior. Então, não tem como colocar NVMe nela. Mas, provavelmente, a sua build, ela tenha essa parte aí, né? Desse driver support pra NVMe. O seu provavelmente pode aparecer, mas pra mim não tem. E pra isso, eu vou estar agora passando pra parte do CSM. E onde tem essa parte do CSM? Aqui embaixo, tá? Vai depender da sua build aí na parte de boot. Mas, o meu fica aqui embaixo como CSM, né? Compatibility Support Module. Porque, primeira coisa, você precisa vir aqui nesse Launch CSM. E você precisa deixar ele habilitado. É, rapaziada. E nessa parte aqui, eu recomendo que vocês utilizam esse OFI Only. Porque ele sempre vai utilizar o OFI como um modo de inicialização pro seu Windows. Muito cuidado nessa parte aqui, porque pra aqueles que utilizam o Windows 7, por exemplo, ou até mesmo Windows 8, precisa utilizar o OFI em Legacy ou Prom, tá? Isso daqui porque ele dá duas compatibilidades diferentes. O OFI e o Legacy ou Prom, ele vai funcionar pra ambos os Windows. Então, se você estiver utilizando o Windows 10, o Windows 8 ou o Windows 7, ele vai funcionar pra você. Agora, se você só utiliza o Windows 10 e o Windows 11, é geralmente, né? As BIOS, elas são mais focadas pra utilizar o OFI Only, tá? Que é o que eu tô utilizando aqui. Então, se você utiliza o Windows 10 e o Windows 11, deixa o seu em OFI Only. Aqui embaixo, no meu, pelo menos, aparece Boot From Network Devices e o de baixo, Storage Device. E o que eu deixo aqui habilitado é o OFI Drive First. Que toda vez que eu ligar o meu computador, ele vai estar utilizando, então, o Boot OFI como a primeira prioridade pra essas funções. Então, é isso daqui pra todos, tá? O Boot From Network Device, eu deixei em OFI Drive First. Em Boot From Storage Device, eu coloquei aqui em OFI Drive First. Aqui, Boot From PCI Expansion Devices, eu deixei também em OFI Drive, tá bom? Eu espero que realmente dê pra entender essa parte do CSM. Que quando você utiliza o OFI Only, é pra Windows mais atuais, tá? Agora, pra Windows mais antigos, como o 7, o Vista, o 8, vai o AFI End Legacy Opron pra você. E, rapaziada, eu digo isso de forma pessoal, tá? Porque se você, por exemplo, pega essa lista, você vai perceber que o AFI GPT, né? Que é a primeira parte ali, ele fala que é o recomendado. Ele fala pra desligar o CSM, mas não façam isso, tá? Agora, se você quiser compatibilidade, tá vendo ali, ó, o AFI CSM, né, GPT e MBR, é compatibilidade. Temos ali o Launcher CSM e você tem que deixar ele habilitado, tá bom? Habilitado em OFI End Legacy Opron, e ali os outros é Ignore, mas você não faça isso, tá? Faça igual a configuração que eu fiz. Tá vendo ali que tem um Legacy MBR? Então, aquilo ali é pra quem usa sistemas antigos, que eu acabei de explicar pra vocês. Então, ali o Launcher CSM, ele fica habilitado, mas aqui, ó, você deveria, então, utilizar o Legacy Opron Only. Isso daqui é pra quem utiliza o Windows antigo, tá, gente? Pelo amor de Deus, o Windows 10, o Windows 11, você não utiliza o Legacy Opron, senão você não vai inicializar nunca o seu Windows, correto? Quis explicar essa parte do CSM um pouco melhor pra vocês, tá? Então, desculpem aí se eu atrasei um pouco o vídeo, mas essa parte é muito importante pra vocês entenderem. Agora, aqui nesse Secure Boot, é a próxima opção que a gente precisa fazer, tá? Então, esse OS Type que aparece aí, a gente tem que selecionar em Windows Wave Mode, porque toda vez que a gente for inicializar o nosso Windows, ele vai estar utilizando o Windows Wave Mode pra inicialização. Mas você também pode deixar em Alter OS. Então, esse Alter OS aí, seria mais ou menos se você utiliza outros Windows, né? Se você já fez aí, então, meio que um Macintosh de utilizar dois Windows diferentes, com um Linux e um outro Windows, ou até mesmo aí, um Windows e um Mac OS. Então, isso daqui, rapaziada, vai depender de vocês, tá? Aí, no caso, na lista, ele tá falando pra utilizar Other OS. Mas eu vou estar deixando aqui o Windows Wave Mode, porque isso é um único modo de Windows que eu utilizo. Eu só utilizo o Windows mesmo. Temos aqui embaixo, esse Key Management, que ele fala pra gente poder clicar pra deletar algumas coisinhas. Então, tem esse PK Management, que ele fala pra gente dar um Delete PK, né? Que é isso daqui, ó. Eu não sei, mas o meu, pelo menos, ele não deleta, eu já deletei isso daqui. Isso daqui, se tiver alguma chave, né? Eu acho. Então, no meu caso aqui, eu não tenho uma chave pra isso, então, ele não vai ter como deletar. Mas, se caso você já fez alguma configuração na sua BIOS antes, e você consiga deletar isso, então, você delete. Então, tem esse CAC Management, que você pode estar clicando pra deletar também. Tem esse DB Management, que ele fala pra deletar também. Isso seguindo a lista. Então, aqui, ó. Tem esse DBX Management, ele fala pra deletar. Então, eu vou estar deletando aqui esse DBX Management. E pronto, ele deletou, tá? Então, acho que deu pra te mostrar aí o que que era pra você fazer. Ele fala pra deletar todas essas keys aí. Agora, é o seguinte, a gente vai passar aqui, ó, pra parte de Boot Option Properties, tá? Que, no caso, seria aqui, ó. Isso daqui. Isso daqui é pra você selecionar a parte de entrada de inicialização do seu Windows. Então, aqui, eu tô utilizando mesmo o Windows Boot Manager, que ele tá utilizando o meu SSD de 240 GB. Então, essa parte aqui, você não precisa mexer. É, deixa normal como tá o seu mesmo. Que ele vai tá inicializando o seu Windows normal. Igual o meu aqui. Ele vai tá utilizando o Windows Boot Manager. Ou até mesmo, se o seu tiver selecionado como o seu disco aí, né? Como o NVMe ou o SSD. Então, deixa ele aí pra ele inicializar com o seu Windows já direto. A categoria Advanced, né? Tem várias categorias aqui. E a primeira delas que aparece na lista é o CPU Configuration. Então, aqui, a gente vai primeiro no CPU Configuration. Aqui, ó. Se você segue na lista, temos esse Hyper Threading. No meu caso aqui, eu não tô vendo ele aparecer. Mas, o que você precisa fazer é o seguinte. Se você deixar ele habilitado, ele é recomendado pras pessoas que tenham em torno de seis núcleos de CPU. Mas, também, ele é o que mais é compatível. Já o desabilitado é pra você ter a melhor latência, melhor temperatura. Mas, também, ele aumenta FPS dependendo da Game Engine. Uma coisa interessante é que não é bom você utilizar, no modo desabilitado, esse Hyper Threading. Eu digo isso daí pra vocês. Não utilizam ele desabilitado. Porque, muitos jogos, você vai ter muita queda de FPS, até mesmo Struturing. Como CSGO, até mesmo Fortnite. Esses jogos, dependendo, precisam muito do Hyper Threading pra funcionar e te dar FPS. Então, aquele FPS absurdo que você pega de 400, 500 FPS ou até mais, é por causa que você tem que deixar o Hyper Threading ligado. Então, você deixa aí o Hyper Threading em Enabled. Tá? Você deixa ele ligado e não desliga essa função. Bom, a próxima opção aí, né, é o Thermal Monitor. Mas, no meu caso, eu deixei aqui, tem que deixar ele Disabled, né? Tem que deixar ele desabilitado. Mas, o meu, ele não tem aqui. Incrível que pareça. Agora, tem um Active Processo Chores que você precisa deixar ele em All. Então, isso daqui é para os núcleos do seu processador. Então, deixa ele aí em todos. Isso daqui é pra você criar máquinas virtuais no seu computador. Se você ainda utiliza o VM Box, né? Eu acho que é isso. E você faz coisas pra simular um Windows no seu próprio computador. Então, essa função aqui vai depender de você. Se você quer deixar ela ligada ou desligada. Essa função aqui, ela permite você criar o Windows Virtual. Mas, no meu caso, eu não crio o Windows Virtual no meu. Então, eu deixo ela desabilitada mesmo. Mas, se você utiliza aí pra alguma coisa, né? Usa aí o VirtualBox pra fazer uma simulação de outro Windows. Você precisa deixar esse Intel Virtualization Technology ligado. Mas, pra quem deixa desligado, melhora bastante a compatibilidade. Até mesmo no aumento de FPS. Agora, temos aqui o Hardware Professional. Que isso daqui você precisa deixar em Habilitado, tá? Que é essa função que tá aí do lado. O próximo é o Adjacent. CacheLinePerFetch. Que isso daqui você também precisa deixar ele Enable. Ligado. A próxima função é o Boot. PerformanceMode. Que você tem que deixar em MaxNoneTurboPerformance. Fazendo, então, essas funções. A gente termina aqui, pelo menos, a minha parte de Advanced da CPU. Mas, temos aí outras coisas também, tá? Tem esse SW Guard Extensions. Que você precisa deixar ele desativado. E esse TCC Offset Time Window também desligado. Que coisa que não aparece aqui no meu, infelizmente. Mas, talvez o seu apareça. Agora, tá vendo aí? Tem uma outra categoria. Que é o CPU Power Management Control. Que é isso daqui, ó. Que começa com esse Intel Speed Step. Mas, no meu caso, não tem isso. E você precisa deixar ele em Habilitado. Aí, tem esse CPU C-Stats. Que o meu aparece. E o seu precisa estar desativado, tá? Isso reduz a latência. Muita latência. Tem o CF Lock. Que é isso daqui. E você precisa deixar ele Disable também. Então, as mesmas configurações que você tá vendo aqui no meu. Você faz aí no seu. E tem esse Turbo. Turbo Mode. E é bom você deixar ele Enable. Se aparecer pra você. Aí, tem outras coisas que aparecem também. Que é esse Intel Speed Shift Technology. Que o meu não aparece. Você precisa deixar ele em Disable. O Execute Disable Bit. Você precisa deixar ele em Disable. Que não aparece no meu. Mas, também deixa em Disable. E é o seguinte. Depois que você termina de configurar o CPU Configuration. Temos aqui a gente mexer na Platform MISC Configuration. Isso daqui. Isso daqui você precisa estar deixando esse Platform MISC Configuration em PCI Express Native Power Management em desativado. Vai aparecer algumas coisas que não aparecem no meu. Como esse PCH PCI Express. Que você precisa deixar ali esse PCI DMI ASPM desativado. Esse ASPM desativado. Tem esse L1 Substats desativado. Tem esse PCI Express Clock Gating desativado. E tem outra categoria lá. Que é esse SA PCI Express. Que você precisa desativar esse DMI Link ASPM Control. E esse PEG ASPM desativado. Eu tentei achar isso daqui no meu. Mas, ele é um pouquinho diferente. Ele fica aqui nesse PCH Configuration. Nesse PCI Express Configuration. É aqui onde está esse DMI Link SP Control. Que no meu caso, era para estar desativado. A categoria de System Agent Configuration. É isso daqui. Esse System Agent Configuration. Tem esse VTD aqui. Que você precisa deixar ele em desativado. Então, você deixa ele desativado. No Graphics Configuration. Que é essa outra parte aí. Você precisa deixar o Primary Display em PEG. No meu caso, ele não aparece aqui. Então, eu deixo em alto. Coisas que não aparecem nessa lista. Você deixa no que está mesmo aí, tá? No alto padrão. Porque... Para evitar de outros problemas. Outra coisa que temos aqui também. É o IGPU Multimonitor. Que eu deixo também em desativado. Voltando. Temos, então, o DMI OPI Configuration. No meu caso, o meu aparece como DMI Configuration. Que ele pede para a gente estar deixando aqui o DMI Max Link Speed em Gen3, né? Mas no meu caso aqui, ele já está na geração 2 mesmo. Pelo fato, eu acho que dele ser um pouquinho anterior. Mas tem que deixar ele aí ativado. Enable, tá? Tem um outro aqui que ele não aparece para mim. Que talvez apareça no de vocês. Peg Port Configuration. Ele mexe mais com o PCI-X16 e o PCI-X8. Então, você tem que dar uma configurada nisso daí também. Que aparece na lista. O meu não tem isso. Então, rapaziada. Como não tem esse Peg Port Configuration. Pelo fato de ser Bios, acho que diferentes. Eu vou estar passando aqui, então, para a parte de PCH Configuration. Que é a próxima parte. Onde eu vou estar vindo aqui no PCI Express Configuration. Onde eu mostrei para vocês. E aqui, ele vai aparecer o PCI Speed. Que ele pede para você deixar aí na geração 3. Mas como o meu não é o Asus Hog. Então, ele não está na geração 3 ainda. Ele está na geração 2. Talvez tenha até mais outras gerações. Que pode aparecer para você. Mas sempre utilize a última geração, tá? Nunca utilize, tipo, a primeira. Ou até mesmo deixe na alto. Mas é sempre bom você utilizar a última das gerações que aparecer. Então, eu uso o Gen 2. Outra coisa também que tinha lá. É esse IOAPIC 2419 Entrees. Você precisa deixar ele ligado. Que não aparece no meu, mas ele diz que reduz a entrada de latência. Mas o meu não tem. Então, eu vou estar só escapando essa parte mesmo. Tem essa outra parte aí do PCH Storage. Que é esse SATA aparece aqui. Então, eu tenho o SATA Mode Selection. Que aparece também. Eu tenho que deixar ele em HCI. Aqui tem esse Aggressive LPM Support. Eu preciso deixar ele em Disable. Smart Status Check. Preciso estar deixando ele desativado. Faço essas configurações e aparecem para vocês, tá? No meu caso, eu tive que vir aqui no SATA Configuration. Para fazer o resto dessa PCH Storage Configuration. Que está aparecendo aí na lista. Então, pode ser que apareça mais coisas aí para você, tá? Hyperkit Mode, SATA Controllers. Isso daí não aparece para mim aqui. Mas talvez para você apareça. Tem esse Thunderbolt Configuration. Que não aparece no meu. Então, se você tiver ele. São alguns suportes que você precisa estar desativando elas. A outra função é que é o PCH FW Configuration. Que é uma outra opção que você precisa estar desativando. Indo lá na categoria de PTT Configuration. E desativar algumas coisinhas aí também, tá? Então, muitas coisas que eu estou te falando aqui não tem na minha BIOS. Mas talvez vocês aí tenham isso daí. Eu vou estar pulando para as partes que eu tenho aqui. Onboard Device Configuration. Que é isso daqui. O HD Audio Controller. É melhor você estar deixando ligado mesmo, tá? Porque ele funciona como driver de áudio. Se você desativar isso daqui. Ele vai parar de funcionar o áudio do seu computador. Então, não deixa ele desligado. Deixa aqui em HD mesmo. Se o seu for igual ao meu. E esse SPDIF. Você também deixa igual tá aqui também. Enfim, isso daqui é por causa que ele... O meu, pelo menos, ele usa o driver da Realtec. Como um driver de áudio. E ele também usa aqui como uma rede de internet também. Então, você tem que tomar muito cuidado para você não desabilitar qualquer coisa, tá? Então, deixa sempre ligado essa parte aqui. E não mexa em muita coisa. Mas, se você for parar para perceber aí, ó. Temos o M2 Configuration. O meu não aparece. Tem um Intel LAN Controller. Wi-Fi, Bluetooth. Se a sua placa-mãe for uma dessas daí. Você configura isso. Igual tá na lista. Mas, toma muito cuidado com essas coisas de áudio. E até mesmo aqui de internet. Para você não desabilitar ela sem querer. Você não vai ter internet quando você for ligar o seu computador. Vamos para esse APM. Esse APM aqui, ele diz algumas coisinhas para a gente desativar. Então, começa com esse ERP Ready. Que eu não tenho aqui no meu. Esse Restore AC Power Loss. Ele deixa aqui para a gente deixar em Power Off. Então, vou estar deixando em Power Off. Aqui, temos o Power On PCIe. Que, no caso, ele também deixa para a gente estar deixando desligado. Esse Power On by RTC. Que ele fala para a gente deixar ele desativado. Então, o meu já está desativado mesmo. Temos outras opções aqui também. Que aparece como entrada para PS2 Keyboard. Tem esse Ring também. Tá aí no canto da lista. Que não tá aparecendo no meu. Se aparecer no seu, você desabilita aí como ele for pedindo. Aparentemente, eu não tenho esse PCI Subsystem Settings. Mas, se você tiver, você precisa desativar esse suporte aí. E aqui, o que eu tenho é o Network Stack Configuration. Isso daqui. Onde ele pede, então, para a gente deixar esse Network Stack desativado. USB Configuration. Então, esse Legacy USB Support. Na verdade, ele recomenda você deixar ele desativado. Mas, se você deixa ele habilitado. Isso serve para você instalar o Windows em Legacy MBR com USB. Então, mais ou menos, resumindo. Você pode... Se você deixa essa função aqui ligada. Você pode formatar o seu computador para o Windows anteriores. Tipo, o 7, o 8. E utilizar, então, o USB que ele vai reconhecer a entrada de USB Support. Mas, no meu caso aqui, eu não quero isso. Porque eu utilizo GPT, né? Que é uma entrada diferente. É uma entrada atual. Então, eu vou estar desabilitando essa função aqui. Temos esse USB Keyboard Mouse Simulator. Que não tem no meu. Mas, você pode estar deixando ele desativado. E um que eu tenho aqui é esse XHCI Hand Off. Que é bom você estar deixando em Disable. A gente acabou de configurar a parte do Advanced. Que é a parte que mais é utilizada na BIOS. Temos outras coisas aí também. Que é esse Extreme Tweaker. É porque essa placa-mãe, ela foi utilizada para fazer Overclock, né? É você, literalmente, turbinar ela a mais que o possível. Então, essas configurações aqui, nem às vezes vai ter na sua BIOS. Então, muita coisa para você pode desaparecer. Nem vai existir. Pode ter coisas aí que podem aparecer e que vão existir para você. O que vocês precisam estar fazendo agora é salvar, tá? E para isso, você clica F10 no seu teclado. Ele vai mostrar aqui todas as configurações que vocês fizeram aí. No meu caso, eu não fiz muita configuração. Porque eu já tinha feito isso. Mas para você vai aparecer muita coisa aí, tá? Então, clica F10 aí, salva e dá um Yes. Talvez ele demore um pouco para iniciar depois dessas configurações. Talvez ele apareça aí como uma tela preta por alguns segundos. Mas ele já vai começar a abrir, então, no Windows. Como o meu está fazendo aqui nesse exato momento. Ele está ligando aqui o Windows e pronto. É isso. BIOS configurada. Para aqueles que não deram muito certo fazendo essas configurações da lista da BIOS, é muito simples também você ir lá para restaurar a sua BIOS ao padrão. Faz a mesma coisa. Reiniciar o seu computador. Clica então aí várias vezes a tecla Delete ou F2, tá? Quando ele estiver ali na parte de reinicialização. É o que eu vou estar fazendo aqui agora. Se o seu tiver essa função de Exit, você vai ter essas funções aqui para você sair. E você pode voltar para o Asus Easy Mode. Pelo menos no meu caso, isso daqui aparece para mim, tá? O Asus Easy Mode. Fazendo isso daqui, clicar F5, que ele volta tudo ao padrão. Tá vendo aqui embaixo? Default. Se eu clicar F5, ele volta tudo ao padrão. As configurações que a gente fez nesse vídeo. Agora, se você está no modo avançado e não sabe voltar para o Easy Mode, você pode entrar lá na parte de boot. E aqui, ó, descendo um pouco mais. No Setup Mode, você pode mudar então do Advanced para o Easy Mode. Que aí você vai conseguir então entrar para essa parte. Você também pode, voltando ao padrão. Aqui no canto, pelo menos, para mim aparece. Só que você tem que fazer isso daqui em várias categorias. Eu posso clicar o F5 para otimizar ao default, né? Eu posso otimizar o padrão se eu quiser. Então, eu posso fazer isso daqui com Advanced, com aí Tweaker. das coisas que eu mudei nesse vídeo. E depois que você coloca ao padrão novamente, é só você dar um F10, dar um ES, ele vai reiniciar o seu computador e ele vai voltar tudo ao padrão de fábrica para você abrir os. Tá bom, rapaziada? Então, isso daí fica a dica. Eu vou estar deixando aí alguns testes de FPS de diferenças que eu tive otimizando abrir a BIOS. E, rapaziada, falando de forma pessoal, ajudou demais. Aumentou muito FPS em jogos que eu não estava esperando aumentar. Estou utilizando faz muito tempo essas configurações dessa BIOS, que me ajudou muito a melhorar o FPS. Então, eu vou estar deixando agora, nesse exato momento, duas comparações. Faça aí no seu, depois que você configurou. Se deu tudo certinho, está ligando o seu computador, você está tendo internet, áudio, tudo, e não está dando nenhum problema. E, realmente, você viu que deu uma desempenhada. Deixa o seu like. E é isso daí, rapaziada. Tchau, até o próximo vídeo. E fiquem aí com esses testes. Tchau. 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 Tchau.